Bom dia, Manu. Bom dia, telespectadores. Bom dia, Mossoró. E o governador Robinson Faria não apareceu em Mossoró nos festejos do Cidade Junina. Sinal de alerta para o prefeito Francisco José Júnior. Afinal de contas, o governador é o seu principal aliado. E o Cidade Junina é o maior evento da gestão em 2016. Está claro que há um distanciamento entre os dois. De um lado, há informação também de que o governador não quis vir a Mossoró temendo os protestos dos servidores públicos, principalmente os organizados pela ADUERN, Associação dos Docentes da UERN. Por outro lado, há aversão de que o governador estava querendo evitar um contato com o prefeito Francisco José Júnior, porque estaria próximo de um entendimento com a ex-governadora Rosa Alba Cialini. Já tem gente dela na gestão. Cunhada Isaura Amélia comanda a Fundação José Augusto. A ausência de Robinson tem muitos significados. Fala mais do que muitas palavras ditas pelos nossos políticos. Resta esperar as cenas dos próximos capítulos para entender o que levou Robinson a não dar as caras em Mossoró neste mês de junho.